E aí manos, beleza? Aqui tá falando da Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou jogando, como é que é o nome desse cara? Junkrat, não é? É Junkrat? Estou jogando de Junkrat, é um dos personagens, na minha opinião, mais fortes do jogo e também extremamente divertidos. Ele tem uma bombinha que quica, né, nesse novo negócio. No final, se o vídeo for bom, eu mostro pra vocês as skins do Junkrat, eu não vou esquecer, prometo. Às vezes eu esqueço, mas hoje eu vou tentar não esquecer, é sério. Então, assim, vamos começar aqui, ó, botando uma trap show, entendeu? Porque os caras vão tentar chegar ali e vão ficar como? Perdidão, e agora a gente vai explodir uns, jogar eles pro ar. E aí agora, o negócio aqui, ó, é pegar uma paredinha, tio, e sentar a bala na paredzinha. Esse é o esquema, por quê? Porque os caras não vão conseguir se aproximar aqui, ó. Só ficava dando bomba aqui, ó. Só bomba aqui, ó. Bomba aqui, ó. Eita, nós me pegamos ali, quase não consegui voltar, recuei. Ok, joguei outra bombinha ali. Não, ok. Calma, vamos lá, se concentra, Patoff. Tá errando todas as bombinhas, Patoff. Tá errando as bombinhas, Patoff. Tá errando de besta. Levei um ali, já. Uh! Isso aí, mano. Vamos botando pressão. Eu tenho mais trap pra colocar aqui, ó. Então, vou, ó. Já coloquei a trap errada ali, ó. Uh! Toma, explode, amigo. Não vou, não. Eita, tomei. Tomei uma bela pirocada do Soldado 76 ali. E o negócio de Junkrat é isso. É ficar fazendo essas bombinhas que elas quicam até explodirem por tempo, ou por contato com algum adversário. Nossa, essa é a etapa do mapa aqui. Se tivesse um teleporte da Symmetra, mano, aqui, você não perde, velho. Colocou um teleporte ali pro spot A, já era. Você consegue nascer muito rápido, de frente pros caras, e não deixa eles avançarem, né? Aliás, dá pra ganhar só aqui, jovens. Ó, alguém deu visão infravermelha pra nós, ó. Tão vendo a galera atrás e atrás da parede. Isso é bom. Isso é muito bom, amigo. Vamos lá, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão. Uh, filha da mãe, colocou escudo. Ah, mas já morreu, já. Eu tô aqui batando. Eita, quase. Vamos pegar esse aqui, ó. Joguei uma trap aqui, ok. Vamos fazer assim, ó. E vamos jogar ele pra longe. Isso mesmo, amigos. Agora eu preciso me afastar. Agora eu preciso me afastar. Eu preciso me afastar, jovens. Eu preciso ficar escondidinho aqui, ó. Show. Aí vamos fazer assim, ó. Esse aqui é meu ult, rapaz. Ó, aí joguei, botei aquela pressãozinha. Seum. Deu pra levar dois ainda. Tá bonito. Jankrat é muito divertido, já. Já explodiu o mapa inteiro dessa bagaça aqui. Eu preciso colocar uma trap. Opa! O macacão passou pela gente ali. Ele vai tentar fazer backdoor. A gente vai jogar uma aqui. Vai jogar outra ali. Explodir e correr lá. Sabia que ele ia fazer backdoor, mano. Tá muito óbvio esse backdoor. Só veio a tazanar, só. Certeza. Alguém tinha que ficar aqui, mano. Não sou eu. Eu tenho que ficar lá na frente ajudando. O cara não morreu. O cara não morreu, mas a gente vai lá na frente de novo. Cadê? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu acho que eu apertei o botão certo, talvez. Talvez eu tenha apertado o botão certo. Talvez não. Eu joguei ali, ó. Pum! Voa, amigão. E joga o escudão pra longe pra gente ganhar tempo dos caras sem proteção. Jogar bombinhas ali embaixo que tem um sniper ali, ó. Sniper não, né? Tem um Hanzo. Ô, ô, ô. Deitamos. Boa. Aí tem a pequenininha. Ela vai sair do negócio. A gente conseguiu destruir um robozinho. Vamos botando pressão. Ai, meu Deus. Apanhei um pouquinho aqui, mas tava lá indo. Ó. Uh! Uh! Não mandei ninguém pra... Ai, ai. Sai daqui. Sai daqui, criatura chata. Ó. Bota pressão nessa lateral aqui. Vamos lá. Tem que quebrar aquela bagaça ali, amigos. E os caras tão pegando. Backdoor de novo. Ai, como eu odeio levar backdoor. Mas, bom, não vou sair eu que vou cuidar lá, não. Na real, caguei. 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 Manda a galera pra longe. Vamos afastar. Afasta. Não morre pra toff. Não morre pra toff. Mas deu pra matar uma galera ainda. Aqui. A gente vai spawnar, correr lá e jogar a minha ult. Os caras tão fazendo backdoor na gente, né? O que é chato pra cacete. Mas tá rolando. Tá rolando, amigos. Puta, pior que eu nasci muito longe. A gente tem que segurar mais um minuto pra ganhar essa bagaça ainda no spot A, velho. Ganhar no spot A nesse mapa é muito legal. Porque trazer pra cá dá pra ganhar, dá. Mas fica difícil, amigo. Fica difícil. Vamos com tudo. Chega lá pra chif. Ó. Eu preciso de um ângulo só pra soltar a minha pelota. Os caras tão coladinhos lá, não. Os caras tão meio separados. A gente vai se afastar um pouquinho pra cá agora. E dá aquela pressão. Só vai. Opa. Alguém destruiu meu negócio. Que beleza, hein? Filha da mãe. Reinhardt chato. Reinhardt chato. Quebrou o plano inteiro. E pior que fez backdoor. Reinhardt fez backdoor. Fica chato de segurar, viu? O time tá ali como? Se matando. Reinhardt tá dentro do ar, velho. Ai, seguramos, mas não. Ai, meu Deus. Tamo perdendo. Não. Não. Não, tem que ir no ponto A 20 segundinhos, amigos. Eu vou confiar que o meu time... Não, os caras tão tudo lá em cima. Não vai dar. Ai, afastei os caras. Afastei os caras. Ah, não afastei, não. Não afastei, não deu. Os caras pegaram. Ok. Pegaram, eu arrisquei ali. Eu tentei... O que eu tentei fazer? Ó, lancei eles pra cima, velho. Se na hora que tá na prorrogação, você expõe esse negócio e joga os caras pra fora, GG, né? Nossa, eu acho que tô na B já, tio. Como assim, mano? A gente tava tão melhor que os caras, tio. Para com isso, tio. Isso aqui, ó. Joga uma pressãozinha. Lá na frente, assim, ó. Uh! Vai ficar de longe aqui, ó. Só como? Só enchendo o saco aqui, ó. Chovendo fogo nos caras, ó. Voa, foguinho! Voa, foguinho! Voa, foguinho! Vai! Eu tô dando hit, velho. Não! Foi o seguinte, ó. Arrisquei. Ah, perdi meu negocinho. Nossa, o maluco é chato, hein, tio? Esse maluco é chato demais. Uh! Corre daqui, você tá louco? Dá a volta por trás, joga a trapzinha 1, joga a trapzinha 2, e aí, não! Errei a trapzinha 2. Ok. Errei a 1 também. Os caras tão fazendo backdoor o tempo inteiro! Mas já é perder no backdoor, velho. É brincadeira, né? Backdoor é a técnica de você ultrapassar os adversários, né? A linha de defesa e atacar diretamente o objetivo, né? Ó, mandei a trap lá, mas não tive tempo de... Não pensei rápido os sentidos pra estourar ela. Beleza, tamo pronto aqui, ó. Afasta, porque tu rolou bomba nuclear aí. Tio, eu vou agarrar! Não! Nossa, tiro no pé, rapaz. É o seguinte, eu afasto um pouquinho, ó. Puta! Ah, filha da mãe, velho. Os caras tão pegando todos ali. Ah, tomei, velho. Mas prendi o... Prendi o Winston ali na hora que ele foi saltar, mano. Mandei bem, mandei bem. Olha ali. Caraca, velho. Mas tudo bem, não. Foi bom, foi bom. A gente conseguiu manter os caras... Mano, os caras não podem passar daquela portinha, velho. E pior que eles tão mandando um Backdoor atrás do outro, velho. Tem cara aqui, ó, fazendo Backdoor. E é o Winston de novo, amigos. É o Winston de novo. Aqui, ó. Vai sair aqui agora. Pulou, show. Tô assim, ó. Uh! Ai! Cacete! Como é horrível jogar contra a Hanzo, né, mano? Boa, tamo dando dano aqui, velho. Eu não tô matando muito, não. Mas tamo dando uma Cancelão nos caras, velho. Sem se expor muito, né? Afasta. Vamos jogar a roletinha. Vamos ver se a gente consegue agora uma roletinha funcional aqui. Play! Levei o Hanzo, rapaz. Tava perturbando ali. Corre, Winston, que ele deu o ult. Ai, cacete. Tomei uma porrada na Dwayne. Ele tá correndo ali que nem louco por fora. A gente deu a volta por aqui. Estou com a munição pronta. Estou fazendo Backdoor de novo. Não pode deixar, não pode deixar, amigos. É isso aí. É isso aí, jovens. Ah, não, velho. Joguei erradíssimo. Porra, eu tô errando todas, velho. Todas tão caindo aqui em cima. A gente tá só mandando a bombinha aqui, velho. Que a gente não se expõe na Cancelão nos caras. Show! Ele vai fazer Backdoor de novo. Vou impedir o Backdoor dos caras ali, velho. Aqui, ó. Beleza, mandei os caras pra longe. Afastei eles do escudo, mano. Foi boa. Ih, o cara mandou o Totem de cura ali. Ai, que saco. Tá muito difícil. Ferrou. Ferrou. Peraí, vamos se afastar um pouquinho. Meu time segura. Utei. Não, matei? Matei. Boa, garoto. Ute no momento certo. Aqui, ó. Ai, Sniper. Filho da mãe, velho. Caralho, que coisa chata esse Sniper, velho. Mas acho que vai dar pra ganhar, amigos. Acho que vai dar pra amanhã ganhar. E pedimos todos os Backdoors dos caras. A gente mandou Benzão Junkrat. Porque o Junkrat é muito divertido, né, mano? É muito bom. Esse carrinho jovem. Conseguimos, amigo. Foi sofrido? Foi sofrido. Foi bonito? Foi lindo, queridos. Meu Deus. A jogada da partida foi do Mclocos. Do Roadrog. Vamos ver o que ele fez pra ser, né? O Tofu ali no comecinho ainda, né? Quando a gente tava... Mano, a gente não tava deixando os caras se mexer, velho. Ah, um triple killzinho básico ali. Um lutado. Um na 12. E a gente não entrou pra... A gente não entrou nem pra votação, amigo. Eu vou votar nesse brother aqui. Ele ajudou horrores. Apesar que o Lúcio também... A gente ia votar no Lúcio só pelo apoio, né? Cara, quando você joga do suporte, saiba que as pessoas do seu time te amam. Por exemplo, o Lúcio. O Lúcio, você bufa a velocidade. Você bufa a vida. Então, a questão de amor aí fica muito próxima do Lúcio. Né, mano? Estamos indo pro nível 7. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Overwatch. Porque eu tô gostando muito de jogar. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado por ter a gente até aqui. Um beijo na bundinha de todos vocês. Até a próxima. Ah, não, não, não. Tem que mostrar as roupas do Junkrat, né? Eu tenho que sair da partida, inclusive. Tenho duas caixinhas pra abrir. Vamos abrir as duas. Então vamos lá. Já abriu... Beleza? Liberamos algumas coisinhas. E vamos abrir a próxima. Cadê? Só vem. Itenzinhos. Ah, game skin do game de... Caraca. Já vou até equipar. Caguei. Caguei. O que que é isso aqui? Todos os heróis. 50 de boeda. Caraca, tio. E veio spray. E veio muita coisa legal. Ok. Show de bola, amigos. Então vamos lá. Pra eu mostrar na galeria de heróis. Hoje é o dia de Junkrat. Vamos começar com as apresentações. Dentro tem o pneu da morte. Essa é louca, hein, mano? Olha o slow motion. Olha o infortúnio. Ah! Bolada no saco. Eu estou voando. Oh, muito bom, né, mano? E tem a heróico, que é já aquele pai, né? Normalmente. Ok. Sprays. A gente tem aqui alguns sprayzinhos dele. Não. Tem pouquíssimos exclusivos. Tem a linha de voz. Post de vitória. A gente tem algumas. Tipo, ajoelhado. A vai congelar. O lero, 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 lero. É boa também, amigos. Temos os emotes, que é o felicitações e o malabarismo. Ah, eles estão fazendo malabarismo com bomba, tio. O maluco é louco. E os visuais, é claro. Tem o afogado, que é ele, só que é azul, né? É ele azulzinho. Tem o cinzas, que é ele cinza. Tem o ferrugem, que é ele com esse estilo enferrujado. E tem o irradiado, que é com os detalhes em verde, que é muito legal. E aí vem os melhores, que é o infrator. Olha o infrator, mano. Cê é louco. E o torrado. Olha aí, olha. Ele todo queimadão do fogo. Muito bom, né, tio? Muito bom. E a vida é assim que a gente termina esse vídeo de Junkrat. Se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um beijo na bundinha do Patof. Até a próxima e valeu.